Fiscal do Povo, Emmanuel da Pamunha, como boa parte de vocês já me conhecem, sabem que o que tá pra mim, o que tá certo, tá certo, o que tá errado, tá errado. Venho aqui na tarde de hoje, deixar meu voto de repúdio com a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Cabo Bariba. Queria muito ter chegado aqui hoje, gravando esse meu vídeo, agradecendo a Secretaria de Saúde por dever cumprido. Não posso, não posso, Secretaria, agradecer a senhora, não. Por quê? Para mim, junto com as pessoas com deficiência, conquistei esse direito, teve que ser assinado o Ministério Público e as autoridades competentes. Então deixo meu voto de repúdio na Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Cabo Bariba. E quero dizer a vocês, que quando a Secretaria de Saúde fizer um trabalho bonito, também serei o primeiro fiscal do povo a chegar e agradecer por esse trabalho. Mas não dessa vez. Dessa vez, a gente conquistou a questão das frases geradas para a pessoa com deficiência, mas com ordem ministerial. Não com boa vontade da Secretaria de Saúde, na pessoa da atual Secretaria de Saúde do município. Que eu ainda não tive o prazer de conhecer ela, porque eu procurei ela diversas vezes e ela não quis me atender. Fui muito mal atendido. Mas, secretária, tenho uma coisa para falar para a senhora. Que Papai do Céu ilumine a tua vida. Que Papai do Céu te dê muito dinheiro, muita saúde, muita disposição. E que a senhora nunca precise, secretária, de nada do poder público. Que a senhora nunca precise de nada que venha do SUS. Pois a senhora, na sua gestão, talvez não sei por qual motivo, não quis atender a pessoa com deficiência e o direito da frases geradas. Teve que ser acionado via ministerial, Ministério Público. Secretária, Deus abençoe. Paz de Deus no coração. Fiscal do povo, Emmanuel da Pamunha.